Mas é só que meu cabelo fica caindo na frente e me deixa agoniada na hora de maquiar Hoje vou fazer uma coisa bem basiquinha mesmo Saí do banho agora e meu rosto tá assim brilhando porque minha pele tá bem sequinha E aí eu passei esse questão E ele tem FPS de 80 Então ele protege bastante Tá vendo que tá mais escuro pro meu tom de pele? Mas não dá nada não A gente dá um jeito Essa cor aqui é a beige A minha acho que tinha que ser a nude Até porque eu não tô bronze Mas hoje eu tô mais de boa Bom O apartamento eu tinha que me mudar essa semana agora Porém não ficou pronto Eu tive um problema lá na obra Em relação ao empreiteiro que eu tinha contratado Eu contratei ele em outubro do ano passado Ele falou que entregaria minha obra com três meses E não entregou Ou seja, tem mais de um ano E aí todo dia que eu ia lá ele não estava lá Ou tinha só uma pessoa da equipe dele Equipe entre aspas Porque ele não tinha mais equipe Porque ele não tava pagando o povo Enfim E detalhe que eu já tinha pago praticamente o contrato inteiro Tipo 90% do contrato eu já tinha pago Acho que uns 95% Enfim Mas eu nem quero trazer Eu nem quero trazer essa energia de volta Porque eu já passei por cima disso Enfim Já arrumei Outras pessoas pra terminar a obra Na verdade É um empreiteiro novo E ele já é uma pessoa de confiança Que eu já fiz obra com ele Ele inclusive fez a obra do meu salão E ele conseguiu me salvar E aí Acho que eu consigo Dessa vez me mudar Até o final do mês Tipo até ali Até o final do mês não Vamos colocar dia 10 de dezembro Assim pra poder Ser mais exata Que aí eu vou Conseguir fazer as coisas com mais calma também Enfim Mas deu tudo certo E no final sempre tá tudo certo Né gente Não adianta Desesperar Mas eu confesso que eu Me estressei bastante Ó Vou passar o corretivo aqui Só pra poder dar uma clareada na pele Mas gente Tá vendo a cobertura? E ela deixa um vício bonito Na pele Mas é isso gente Sobre a obra é isso Inclusive É Eu tô saindo agora de casa Que eu vou deixar a Jade no pet Que ela tá precisando de tomar um banho E vou dar uma passada lá Que eu tenho que explicar Algumas coisas pro eletricista Enfim E aí eu dou Eu mostro pra vocês Mas assim Ainda não fez muita coisa Sabe? Porque eles começaram a trabalhar na terça E aí ontem foi feriado E aí voltaram hoje Então assim Então assim Então não tem muita coisa Pra eu poder mostrar Sabe? Pra eu conseguir mostrar Assim Mais atualizado Na semana que vem E é isso gente Nada de muito novo É o quarto do bebê Aí o que eu tava falando Nada Tipo até agora Eu só fiz um ensaio fotográfico É O enxoval A gente não começou a fazer Mas depende de outras coisas Pra poder fazer Enfim É O quartinho do bebê Nenhum projeto tem Ainda Enfim Gente Tá uma bagunça As coisas da maternidade Tipo Eu também não fiz Tipo O Gabriel ainda não tem Uma identidade visual Lembrancinhas Não vi Videomake pro parto Falta tudo Tudo, tudo, tudo Porque é muita coisa assim Sabe? Muita coisa E aí como A minha vida Também tá muito corrida Tipo Que teve obra Tá tendo ainda Né? Obra E tudo É muita coisa Pra poder resolver Entendeu? Mas é dar tudo certo Tudo sob controle ainda Senão ele não só Não pode inventar de vinho antes Se ele vir Na data prevista Tá tudo certo Senão não pode vir antes Esse negócio Não quer ficar Tirar Mas é isso A minha vida Tá corrida também A do Arthur Também tava corrida Tá ainda, né? Também Ele fez mudança E tudo E aí tipo Acaba que essas cores Do Gabriel Depende De tá todo mundo no lugar Também, sabe? Por exemplo Não adianta eu Começar a fazer o quarto dele agora Sendo que minha obra não terminou Entendeu? Não consigo nem pensar Nem raciocinar nisso Mas eu já tô tendo umas ideias Assim De tema De cores E aí essa semana Eu vou começar a organizar Essas ideias Fazer um checklist De tudo que eu tenho que fazer E é isso, sabe? Mas vai dar tudo certo, gente Vai dar tudo certo Se até metade de dezembro Eu conseguir resolver tudo Eu já fico tranquila Rapaz Eu vou te falar, hein? Ô obra Tô falando bem Porque esse protetor Ele fica bem Bem oleoso Assim na pele, sabe? Não é oleoso Mas ele fica bem molhadinho Aí tem que selar bastante Mas ele funcionando Super como base, ó Agora no verão Uma dica aí, ó Pra vocês Táticos Bom, gente É isso Acho que nada é muito novo Pra poder contar Se eu lembrar Se eu lembrar de alguma coisa Eu venho aqui Contar pra vocês Deve estar muito Irritante Assistir meus stories Com esse barulho Mas é o que temos Infelizmente Dar uma curadinha aqui Com o contorno Já estou atrasada Já estou atrasada Que eu ainda tenho que ir pro salão Mas resumindo a isso Eu precisava que novembro Tivesse uns 70 dias Pelo menos Porque dezembro Tá na porta E aí vai começar a loucura Que final do ano Que fim Mas aí dá tudo certo Tô confiante Ai, ai, gente Tô terminando aqui Ai, cadê meu babadinho aqui Não gosta E é isso Passar só uma manteiga De café na boca E Partiu boa Bom, gente Eu vou falando com vocês Ao longo do dia Mostrando aqui Que eu tô Aprontando E é isso Paciência comigo Que hoje eu tô meio erdinha Até pra poder Formular as palavras Ai, que barulheira Ai, eu nem falei pra vocês Do meus cílios Eu esqueci De mostrar pra vocês Que eu vou mostrar No próximo store Vou tirar essa Essa base Aqui da boca Passar mais um blushzinho Passar esse aqui Ai, hoje eu tô meio erda Sabe Meio erdinha Gente, eu coloquei uma calça Eu passei ela E ela ficou toda amassada de novo Só de eu ficar ali sentada Ai, gente Não tenho paciência Vai assim mesmo Depois de eu amassar de novo Se eu passasse de novo Ela coloquei um lookinho Bem confortável hoje Porque Não estou com paciência De usar salto Nem tênis apertado Ainda mais esse calor Né, filha? Ai, eu coloquei Só um topinho Uma calça confortável E uma rasteirinha Bem princesa Vamos Vamos, mamãe Nossa, que chão sujo Gente, olha o que aconteceu Com o meu óculos Quebrou Mas já tava na hora De trocar mesmo Que tá tudo amanhado Ficou feio Olha aí E vou passar na ótica hoje Pra eu poder mandar fazer outro Ok? Não dá Ficou péssimo Ainda tem que fazer isso hoje A gente não pode falar com ela Desse jeito Que ela já vem com o meu colo Filha Você não tá cabendo aqui Meu amor Tá barriga Eu Você Todo mundo aqui Não vai dar não O que é isso? Apareci Estou aqui, ó Tomando ferro Gente, precisei fazer A reposição de ferro Porque nessa fase da gravidez O IPA que tá consumindo muita energia Muitos nutrientes Enfim E aí acaba que a gente fica com Anemia E aí nos meus últimos exames A gente notou que realmente Eu estava Estou, né Com anemia Nada muito grave Nada de anormal É super comum Nessa fase da gravidez Dar essa Essa falta De ferro E Tive algumas outras vitaminas também Mas Ó E tá super tranquilo Aqui, ó Achou minha veia rapidinho E geralmente minha veia é difícil, tá Uma sala aqui, ó Bem confortável Os pezinhos aqui pra cima Um arzinho Geladinho Que a gente merece, né Mas é isso, gente É a primeira vez que eu tomo ferro, tá Eu nunca tive anemia Nunca precisei de tomar ferro E agora Precisei Se tá tudo bem